Vocês que estão falando do discurso do presidente Bolsonaro, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e faça sua comparação. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção, e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje, nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro.